Olá, amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de quinta-feira. Vamos às informações de hoje, diretamente aqui da seccional de Polícia Civil. Olha, ontem o delegado Lucivel teve a honra, viu gente, de conseguir colocar atrás das grades em seu plantão o Ângelo. Ângelo mais conhecido pela alcunha de bombado. Ele que estava sendo procurado pela polícia já há algum tempo, viu. Ele que é o principal autor do crime, viu, contra a vida de Alexandre de Souza Fialho, de 29 anos de idade, que foi morto em cima de uma mesa de bilhar a tiros, viu. Ontem esteve a informação, viu, que ele se entregou. Na verdade, ele foi até ao fórum se entregar para o juiz, mas de lá ele veio trazido aqui para a seccional de Polícia Civil e apresentado ao delegado plantonista Lucivelto. Exatamente. Esse rapaz aí, gente, já era para ter sido preso na última sexta-feira, onde foi realizada uma operação integrada para prender este elemento, viu. Só que aí no momento lá da abordagem, na chegada da sua residência, ele conseguiu empreender fuga, onde foi preso apenas a sua companheira, que foi trazida aqui para a seccional de Polícia Civil e ainda drogas foram encontradas dentro da sua residência, viu. Ela se encontra presa e ele, ontem à tarde, acabou resolvendo se entregar, viu. Esse aí é o bombado. A motocicleta dele está apreendida aqui na seccional de Polícia Civil, inclusive a motocicleta que foi utilizada na noite do crime, viu, onde foi tirada a vida do Alexandre de Souza Fialho. Você vai acompanhar o momento aí que ele já foi transferido para o complexo penitenciário. Vamos acompanhar aí. E olha, lá no município de Alenquer, o Vitinho levou a pior, viu. A gente vai colocar as imagens aí, gente, que chegou até a nossa redação, viu. Inclusive já está viralizando sobre este vídeo de um policial civil, que inclusive é o Carioca, ele que foi designado a uma tarefa de sair daqui de Santarém para o município de Alenquer para ajudar a combater o tráfico de drogas ali na região, que estava demais, viu, gente. Ele que é investigador da Polícia Civil, né, e estava ali nas localidades à procura de um rapaz que estava sendo suspeito de assalto, conhecido pela alcunha de samurai. Assim começou as diligências atrás do samurai, mas chegando na residência do Vitinho, que é onde eles teriam a informação de que o samurai estaria escondido na residência do Vitinho. Chegando lá, eles foram recebidos a tiros. Você vai acompanhar aí nas imagens, viu. Algumas pessoas que filmaram o momento em que ele chegou na residência e já chegou sendo recebido a tiros, viu. O policial civil carioca acabou ainda revidando, veio a óbito, né, gente, o mais conhecido pela alcunha de Vitinho. Mano Vitinho, é assim que ele era conhecido, segundo informações do Comando Vermelho, faccionado Vitor Hugo Aguiar Simões. Ele era o principal responsável pelo tráfico de drogas ali na região, viu. Acabou levando a pior, foi alvejado aí com um tiro, ele foi levado ainda para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, viu. Essas informações que nós temos, você está acompanhando aí as imagens, viu, do acontecimento, do fato ali no município de Alenqué. Essas aí são as imagens do Vitinho ainda em vida, né. O Mano Vitinho, assim como ele era conhecido, o Vitor Hugo Aguiar Simões, faccionado. Essa foi a arma caseira encontrada com ele e drogas que estariam em seu bolso. Inclusive os enfermeiros ali do local, os enfermeiros do município que conseguiram aí fazer a vistoria no momento, né, que foram fazer o socorro. Drogas foram encontradas com o elemento aí, olha, que era bastante perigoso e que saiu de circulação ali no município de Alenqué. Não atira não! Não atira ele não! E olha, quem passou a noite no corral da delegacia de polícia civil foi um rapaz aí, né, que segundo ele é massagista, acabou passando a mão em uma menor de 15 anos, passou a mão nas partes íntimas dela e acabou sendo preso, se complicou. É o Fran Senildo Silva Cerdeira, de apenas 43 anos de idade, foi apresentado aqui na seccional de polícia civil na noite de ontem, pernoitou por aqui e agora pela parte da manhã já está sendo levado ao complexo penitenciário. Esse caso aí de importunação sexual aconteceu ali no bairro Elcione Barbalho. Ele, segundo informações, seria massagista e acabou passando do ponto, passando a mão aí nas partes íntimas de uma menor, né, de 15 anos de idade, acabou se ferrando. Esse aí é o Fran Senildo Silva Cerdeira. E uma família se encontra desesperada, viu, à procura de um parente. É muito difícil nós fazermos aqui matérias relacionadas a desaparecidas, viu, porque geralmente ou a pessoa deixou de avisar, ou a pessoa deixou de dar informações à família e depois reaparece, é sempre assim. Mas dessa vez a gente vai fazer, viu, porque o caso está aqui na seccional de polícia civil, a esposa do rapaz que está desaparecido, está aqui, está desesperada, a cunhada conversou com a equipe de reportagem relatando mais informações sobre o rapaz aí que está desaparecido. Saiu de Santarém para o Pajussara fazer uma limpeza de um terreno por volta das 5 da manhã e não retornou já faz 3 dias. E hoje, pela parte da manhã, elas vieram fazer o boletim de ocorrência. A imagem do rapaz é essa aí que você está vendo, viu, gente? Olha, ela vai conversar com a equipe de reportagem falando sobre o assunto. Vamos acompanhar aí. É, ele saiu lá do aeroporto Félio para trabalhar lá no Pajussara, com o rapaz, aí, até hoje, nós não temos mais notícias de avisar, viu? A gente não sabe que ele está aqui e está morto, né? A mulher dele está muito abalada e dentro da mãe e mãe. Nós viemos tendo uma adianta aqui para fazer a ocorrência aí, só que o dela está voltando, é, tem 20, 40 horas, né? Depois do rapaz já apareceu. Aí hoje nós viemos, se alguém tiver notícias dele, vai entrar em contato com ela. Qual o número de contato está com ele? 991, não, 992, 12, 36, 30. Pode entrar em contato com a polícia também? É, com a polícia também. Quais são as últimas informações que você teria dele? Não, o rapaz que mora lá perto desse terreno que ele limpou, falou que ele saiu de lá 5 horas da tarde, na terça-feira. Ele foi para fazer uma limpeza no terreno? É, no terreno. Onde era o local? No Pajussara. Pajussara? Pajussara. Com um senhor chamado Paulão lá, um rapaz lá do aeroporto velho. Aí ele saiu às 17 horas? Não, saiu 5 horas da manhã. Ah, 5 da manhã. É, e 5 horas da tarde ele saiu de lá. Fez a limpeza e saiu de lá. Saiu de lá. Mas não chegou na residência. Não, saiu até hoje. Nós não temos um senso aqui. Ele já saiu com dinheiro também, do seu serviço lá? Não sabe, você falou assim. Não, sei. Não, o senhor ainda não pagou para ele. Ele pagou para minha irmã, agora ontem ele pagou para minha irmã. O dinheiro que ele saiu de casa foi 40 reais. Qual é o nome do seu cunhado? Qual é o nome dele? Jairus Néves de Oliveira. Ele estava de moto, bicicleta? Não, ele saiu de ônibus. De ônibus. Ele foi para dar um viaduto. Pegou o ônibus, foi, trabalhou. Até hoje não é tu não, é para casa. Seu cunhado trabalhava mais com o quê? Só com limpeza? Com limpeza, catando o pé na rua também, entendeu? Ele estava sozinho? O pai do senhor é sozinho? Só ele, só ele. E o Apache encontrou por quê? Ele falou com a senhora. Porque ele chegou lá para buscar eles, ele não estava mais. Ele só ia ser o motivo. Desapareceu? Desapareceu, desapareceu. Não entraram com o peito e cilete lá? Não é nada, nada. Não encontrei nada. Seu cunhado tinha algum problema com bebida, não? É, ele bebia, mas nesse dia ele não estava bebendo, não. Mas ele não estava bebendo, ele estava de lá só, entendeu? Não estava bebendo, não. Ele tem filhos? Tem, quatro filhos. Outro de menor. Agora, também não... Seu cunhado, como você tem problema com bebida, mas não bebeu algum distúrbio mental, nada? Nada, nada, nada. Bona de saúde? Bona de saúde. Ele tinha um problema com alguém? Não, não, não. O rapaz trabalhador não tinha problema com ninguém. Não tinha nenhuma desavença, nada? Não, não, não. Então a família realmente não tem nenhuma suspeita? Não, não tem nenhuma suspeita. Agora é difícil, né, ficar sem informações? É, um rapaz novo, né, tem 43 anos, quatro filhos para criar, e também é difícil para nós, né? Qual é o bairro que você é? Bem, aeroporto velho. Bom, gente, essas são as informações desta manhã, desta quinta-feira. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você curta, comente, compartilhe, siga a nossa página no Facebook e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho